O MAGO PORTUGAL O 16 Bars Challenge Niga quero fight Se a fuck põe de fight O light ele cai logo com o que há E já nem sabe por onde vai Corpo morto todo torto Doutem que hoje tabo maitai Puto é bruto e vem rude Nem é facebook nem youtube tá despassado Quem tá presente é o rapper do futuro Nem com judo nem com escudo Quando eu luto é vale tudo Pra ti não vim de kimono Pra ti eu vim de luto Madraga rotativo cabeçada E aparca-te na cara até ficar encarnada E não é ketchup What up? Dou-te mais moca do que droga Medo quadrada com as minhas linhas Fico a andar à roda Ladrão leva no cauto logo no primeiro assalto Nem é no ringue querer estar no alto Cai do palco vítima de fraude Não há liga que me queira Porque quando eu punchline até parece que tenho soqueira